O Fatomaringá.com acompanhou agora à tarde a visita do superintendente do Ministério da Saúde no Paraná, Luiz Armando Hertal, aqui na Amusep, para trazer os novos programas da saúde e também recursos para os nossos municípios. Como que o senhor analisa esse encontro com o superintendente? Para nós como prefeitos, ficamos muito contentes com a reunião na tarde de hoje. Há muito tempo a gente nem sabia que existia esse cargo aqui no estado do Paraná, essa superintendência. E agora deixou as portas abertas para os prefeitos tirarem dúvida. Às vezes não precisa nem em Brasília, em Curitiba mesmo a gente consegue sanar essas dúvidas. E é importante para nós o conhecimento que a gente ficou sabendo aqui no dia de hoje, dos recursos que estão programados para o governo federal estar liberando para os municípios. Então para nós foi uma experiência única para os municípios hoje e de muito bom grado. E o presidente da Amusep, Rogério Bernardo, muito importante esse encontro. Vocês até descobriram novos recursos para novas assistências, saúde bucal e tantos outros projetos que podem acontecer nos municípios pequenos. Sim, primeiro eu quero agradecer ao presidente do CIS, o prefeito D, que conseguiu essa importante pauta com o representante aqui do Ministério, que representa aqui no estado do Paraná. E foi muito importante para nós prefeitos, para a gente ter conhecimento das novas ações que estão por vir, mas também de recursos importantes. Nós temos municípios da Amusep aqui com mais de um milhão de real na conta. Então isso foi muito importante para todos os prefeitos. Então parabenizar a todos os prefeitos, isso sim que é a função da nossa associação, é trazer informações, buscando também soluções. Então agradecer a todos, muito obrigado. Momento também de apresentar algumas reivindicações importantes, como o uso de recursos de fundo de investimento em fundo de custo. E sabemos que os municípios sofrem bastante, está aqui o presidente também da CISAMUZEP para testemunhar isso. O quanto é difícil ter dinheiro que pode ser usado em alguns investimentos, que às vezes não servem, e quando os municípios sofrem muito para custear aquele que é o dia a dia, ou seja, exames, consultas e tudo aquilo que é necessário para a população. Sim, nós temos municípios aqui, como eu falei na Amusep, que tem os recursos parados desde o ano de 2018, que podem ser utilizados para custeio. Então essa informação foi muito importante para todos nós. O quanto foi importante esse encontro de hoje para CISAMUZEP? Para o Amusep. Obrigada pela conhecência. Foi muito importante, né? Assim, há muito avanço do governo federal, né? A vinda do superintendente aqui na nossa associação, né? Trouxe várias notícias boas, boas notícias. Entre elas, essa questão do SAMU, né? Investimento na área do SAMU, investimento para a compra de frota, que hoje o nosso consórcio chega a pagar aluguel de ambulância para poder estar servindo a nossa população. Então foi muito importante nessa parceria, né? Do Ministério da Saúde, junto com a nossa associação. Tenho certeza que vai trazer bons frutos no futuro. E quais são as reivindicações do município, como o do senhor, lá em Floresta? Ah, a gente sempre tem essa questão aí hoje do piso da enfermagem, né? Tem custeio na área da saúde, porque acaba sobrando tudo, né? Até mesmo para o consórcio, o SISAMUZEP. Nós bancamos lá, os prefeitos bancam praticamente 75% da receita do consórcio. Então é um número muito grande para os municípios. Não tem menos... Eu acho que não existe município hoje no estado do Paraná que investe menos do que 28% na saúde do seu município. Quando nós poderíamos investir, apenas 15%. Então o Ministério da Saúde tem que estar atento a isso. É um período pós-pandemia, mas que sobrou os efeitos da pandemia agora. E nós precisamos estar dando um feedback para a população nesse atendimento voltado a eles. Muito obrigada pela atenção de vocês. O Fatomaringá.com volta daqui a pouco com mais entrevistas com os protagonistas dessa reunião de hoje aqui na Amusep. Amusep.